Música Amuca Oi Vamos mano Vamos aonde? Sai do banheiro cara Eu to fazendo cocô Xala moleques e bonecas Beleza, resendível aqui Traz um pra vocês hoje no vídeo E bom galera, dessa vez eu sou trazer um pro canal mais um Lado Dei oi pra minha espinha gigante Olha o tamanho desta peromba Juro, eu não sei se vocês estão conseguindo perceber Não, a gente tá Vocês estão porque eu mostrei Mas eu to com uma espinha interna Aqui ó Aqui onde não tem pelo Cara, é a maior espinha que eu já tive na minha vida Ela ta doendo muito Ta latejando meu queixo E eu já to parecendo que fiz preenchimento facial Meu Deus do céu Gente E hoje o dia ta um pouco triste Porque o João Pitor não ta aqui Tá ligado? O João Pitor ta lá nos Estados Unidos Inclusive Ele já deve ta chegando lá Nossa, mas ele ta chegando E a gente nem foi E a gente não foi Exatamente A gente ficou aqui E isso é um pouco triste Porque Ah cara Eu queria muito ta lá E me deu uma ideia Pelo menos isso me deu uma ideia Quando eu to triste Eu gosto de comer Eu gosto de arregaçar de comer Quando eu to ansioso eu gosto de comer Quando eu to triste eu gosto de comer Quando eu to feliz eu gosto de comer Sempre eu gosto de comer Só que eu gosto de comer doce Eu gosto de arregaçar no doce Doce é bom pra tirar a bad É, exatamente Pra tirar a bad Pra tirar a ansiedade Pra tirar tudo O chocolate é safado Exatamente Quando a gente ta recebendo E comer doce Então Então eu tive uma ideia brilhante Que vocês vão gostar Que tal a gente ir lá no Walmart A gente já tem que ir lá Porque a gente precisa comprar coisa A gente ir lá no Walmart E comprar todos os chocolates Que tem lá Ah Aí é bom Um de cada Mas você vai pagar Mas é Pera aí Eu ia perguntar isso Não gente Eu ia fazer um rato Ah Não Pera aí Tô brincando Não Eu pago Eu pago Eu pago Eu pago Então É isso Mano Bora pro Walmart Porque a gente vai comprar Todos os chocolates Daquela peromba Dois mil anos depois Aleluia Meu senhor Aleluia Achei que não sairia Do banheiro nunca Terminei meu cocô Terminei meu banho Agora eu vou pôr minha roupa Ó Tá limpinho Tá cheiroso Tá safado Tá cheirosinho Ô A gente vai lá no Walmart E sabe o que a gente vai fazer Comprar todos os chocolates Que tem lá Todos os modelos Todos os tipos Modelos Todos os modelos de chocolate Todos os modelos Exato Bora lá com a gente Não Já estamos aqui no Walmart Chegamos Chegamos Estamos aqui Não consigo virar Tá falando de tão pesado É Aqui A gente vai ser expulsa Até no mercado A gente vai ser expulsa Eu acho que aqui não A gente Mas o que é isso Tá tudo certo Vai empurrando aí Vai empurrando aí Vai empurrando aí Bom Agora nós precisamos encontrar O lugar de chocolate Onde tem É pra lá É pra lá Pra lá Precisamos encontrar A via de chocolate Vai Aê Aê Vamos A gente vai sair daqui Você bateu ali Aê Muito obrigado Eu quero me libertar Eles estão me aprisionando Eles estão me aprisionando A gente vai levar ele É A gente aproveitou que é barato É É isso Calma 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 Agora vai dar ruim Agora vai dar ruim Bom Vamos lá O negócio de chocolate Tá aqui Eita Achamos 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 Nossa senhora Aqui é o ponte Vocês podem ver que já tem gente pra caramba aqui E agora vamos ver qual que a gente vai pegar Mano tem que ser um de cada Não é Tem que ser né Tem que pegar Tem que pegar Tem que pegar Mas pode pegar duas versões né Não É uma versão de cada Você já tá de brincadeira né Ela já quer forçar o pão né Vai lá Vai Vamos colocar Tem que pegar aqui ó Olha que legal isso É em M&M com sneakers Nossa Vamos olhar nisso aqui ó Olha olha o que ela fez Vem cá Turim Tem três Três modelos Ela pegou o que? O mais caro Então pronto Os que a Laís pegar ela paga Fechou? É isso Tudo que ela pegar ela paga ali Mas enfim Vamos lá Vamos pegar aqui ó Ferreiro Ferreiro rochê Ó gente Esses daqui são muito bons Esse aqui é o meu preferido Sabia? Sério? Sério? Ah Kisses É a Laís aqui Aqui no México Tá Tá que tá né Esse aqui é muito bom Esse é muito bom A Ana tá aqui Também pegando Nossa esse daqui também é bom Vamos lá Vamos pegar vários aqui Aqui ó Também tem esse aqui ó Kinder Kinder ovo Cara já tá com muito chocolate Mano olha isso Juro tá com muito chocolate Isso tudo é chocolate E cara se for parar pra pensar Nem tem tanto chocolate assim Tipo é só essa parte aqui ó É essa parte pra cá É só essa parte aqui Entendeu? Aí o restante ali pra lá ó É bala Chiclete Essas coisas assim E pra cá já é suco E tudo mais Então assim A gente já pegou Acho que Cara Muitos né Esse daqui já pegou? Já Beleza Esse aqui ó Então pega Olha os minis Aí ó Beleza Esse pote prefere esse ou esse? Amigo Eu acho que é esse aqui Então vai Mas esse é igual o que tem ali dentro É Então vamos pegar esse Vamos ver Que que é esse aqui? Ó É de caramelo Caramelo É bom Bom Pode ser Pode ser Bom Ok Tem aqui uns negócios aqui de chocolate Mas acho que não Nossa Pega 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 Olha esse aqui também Esse aqui também é safada Olha que delícia É isso aí galera do YouTube O trabalho pra isso É isso A galera no mercado aqui não tá entendendo nada Que passa a ver essas culpas É uma loucura É uma loucura Só tem chocolate na nossa carrinha aqui Só velho A chocolate É isso Olha isso Bom Eu acho que agora tá na hora da gente pagar né Você vai pagar A gente pagar né Você Achei que era Achei que era o Muca que ia pagar O Muca vai pagar O Muca vai pagar Vai Muca Olha gente Infelizmente É Não trouxe a carteira Ah entendi Encontramos aqui brasileiros Cara Brasileiro tá em todo lugar né velho Aí ó Na Walmart aqui Fala aí o nome de vocês Mateus Mateus Léus Leonardo Léus e Leonardo Vocês são de Goiânia E você é do Rio Rio de Janeiro Caraca mano E vocês estão aqui faz quanto tempo Há 13 dias 13 dias Vocês vão fazer a quarentena Ah da hora mano Eu falei pro pessoal aqui Que eu tive o azar Tipo assim Me ouvir se expirar Mas enfim Acontece né Pelo menos O João Vitor tá lá Vai curtir lá Aproveitar e tomar a vacina E é isso gente Agora um negócio importante Negócio importante Vocês falaram que tava com uma Com uma Uma menina amiga de vocês Brasileira Conhecida Brasileira Como que é o nome dela? Clélia Clélia Aí ó Ela falou que curte bastante o canal Então beijão pra você Tá aqui no vídeo É nóis demais E você tá falando que você acompanha Desde a Itália Desde a Itália Mano Desde a Itália É o que? Isso daí deve dar uns 7 anos Deve dar uns 8 anos Caraca Você tem quantos anos? 19 Com 11 Então Cara Da hora Valeu Tamo junto demais É nóis Valeu também Prazer É nóis Valeu Céu Olha isso Final deu 2.050 Caraca Tá doido Olha o tamanho da sacola Vai nota junto Pra lembrar o quanto gastou né Olha o tanto de chocolate Que tem nessa mesa Caraca A minha vontade É de sair arregaçando tudo Mas vamos lá Vamos começar a comer aqui Cara Tem esse aqui Que deve ser muito Ah esse aqui era o que eu queria Já peguei um Tô doendo Já peguei um Isso me lembra a infância Nossa Olha isso aqui Esse é muito legal É não é igual Igual eu acho Como assim? Não É com colherzinha Ah é a pazinha aqui ó Nossa Essa é a pazinha Passita Deixa eu comer vamos ver Será que é bom? Igual a infância Tem gosto de colégio? Tem É? Eu quero provar um diferente Que eu nunca comi Tipo Esse aqui ó Esse que eu tava louca pra provar Ó Você já comeu esse aqui? Nunca Eu quero abrir Come aí Caraca o cheiro tá exalando aqui Tá Mano Muito bom Quer mais? Mais aí ó Vamos ver Ah Esse eu queria Esse aqui tem mais Mô 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 Quero 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 Já coloca dentro Véi Ó Nossa Pedro Dá umzinho pra gente Nó Eu quero Por favor Por favor Vai Eu vou pegar Olha só Gente Nó Bom? Hum Não Isso é incrível Muito gostoso Meu Deus Melhor coisa que inventário Eu acho Não Tem esse aqui também E aí? Eu fiz essa unha De Eduardo Vão de tesoura Eu não consigo fazer nada Com essa unha Fica complicado né Será que você pode abrir pra mim? Eu tô gravando Véi Pro Pedro abrir Você pode Caraca Eu tenho muita coisa Véi Juro Nossa Esse é o tipo de chocolate Que não é pra comer Olha que lindo Parece um brigadeiro Ó Bom Muito bom Nossa gente Tô Eu tô gravando Tô com medo Esse do que? Esse aqui É o Herth Cheio de cookies Essa aqui também É chique pra caramba De abrir Esse negócio Tudo é chique de abrir Mil anos Parabéns Parabéns São bolinhas? Ah, são bolinhas Muito bom, velho Eu quero ver o que tem aqui dentro Deu um monte de coisa aqui Kinder Ovo também, safado Esse tem brinquedo, será? Normalmente tem, né? Onde o Kinder Ovo tem brinquedo Vamos ver se o gosto é o mesmo É? Eu quero experimentar um desse agora Esse é muito bom, amiga, eu juro Quer? Eu quero Não Ó Nossa Esse é o seu Esse é o que você pegou pro João Será que eu deixo de guardar pra ele? Tá, come um pouco Depois você deixa essa Tá, vamos começar a beber Meu Deus, é difícil, hein? Bom? Ah, esse aqui é o crush Ah, mas nunca tinha visto um crush assim Mini crush Ó, gostoso, velho Ó, olha o tanto que a gente já comiu, velho Tá doida Já falta um monte Nossa Ó Vamos ver Vamos ver se é bom, né? É, porque embalado é Vamos ver se é gostoso Vamos ver se é gostoso Bom? Muito bom, hein, né? Eu quero pular Mano, muito bom Prova aí que eu quero aquele ali Chocolate ao leite Ah, esse é muito bom! Esse é muito Esse também, né? Vamos combinar Pelo preço dele Tem que ser gostoso Exatamente E ele não é só bom Como ele é muito caro Esse daqui é o chocolate limite E esse daqui também, ó Eu não sei qual que é melhor, velho Esse também Nossa Eu ainda acho que eu prefiro esse em barra Esse em barra? O de barra tradicional é bom, né? Difícil Pedro, já abri o Pedro O Pedro já dá Nossa, esse é bom Não, olha essa bola Você comeu com coisa, eu acho Não comeu? Comeu? Com papel? Eu acho que foi um pouco com papel Nossa, é bom a ideia? Muito bom Caraca, isso aí Ó Ó, vai sair daqui Hum É um kit Esse negócio, galera Vem com o líquido no meio Olha aqui Olha isso também Ah, caralho Que delícia É tipo caramelo Olha lá Nossa, eu amo Esse que tem o líquido no meio Não, é muito bom Muito bom Tá, eu quero um pedaço desse Você pode tirar um pedacinho, não? Nossa, mas ele é muito bom É? Derrete na boca Uhul Esse eu amo, gente Não, você tem o que tem, sério É gostoso, né, velho? Nossa Eu acho que tá uma felice Vai pequenininho, mas é bom É Tem o seu valor Mano Mano Comemos pra caramba Só que ainda falta muito Muito Eu vou abrir só esse, viu? Tá Não, comemos demais Só que sabe qual que é o bom? Que agora a gente tem doce Até o final da viagem Ai, graças a Deus Vamos comer Vamos almoçar? Vamos Aí a gente volta e come Vamos jantar? Vamos Volta e come Que isso? Nossa, hein, velho Nossa Ah, esse aqui é É, esse aqui tem um monte Caramba, eu moro Isso aqui dá pra comer o dia inteiro Mano, nós vamos levar pro Brasil Se duvidar Não, sabe quem vai ficar muito feliz A hora que voltar? O João Vitor Vai Não, o João Vitor é uma formiga gigante Ele é Ele ama chocolate Quando ele voltar Ele vai se esbaldar nesse negócio Nossa senhora Bom, galera Esse foi o vídeo Eu espero que vocês tenham curtido, tá? Se vocês gostaram Não se esqueçam de clicar no gostei Deixa muito like Se tiver 100 mil likes A gente pode fazer mais vídeos Assim, a gente pode ir no Walmart E comprar todos os refrigerantes Tem lá Todos Todos os chips Salgadinhos Todos os salgadinhos Todas as bolachas Todas as bolachas E é isso, tá? 100 mil likes Coloca nos comentários aí Que vocês querem ver aqui em Cancun Tamo junto demais Beijo Pra vocês Valeu, falou E tchau